Olá, amores! Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Fale Gonçalves! Eu tenho recebido muitos pedidos me falando pra eu fazer DIY aqui de colar e de melhores amigos. E eu tratei logo de trazer pra vocês porque eu acho a ideia muito legal. E eu trouxe cinco ideias bem divertidas pra vocês e eu espero que vocês gostem mesmo, tá gente? Tem muita coisa legal aí pra rolar pra vocês durante o vídeo. Então, pra eu saber qual das ideias que vocês mais gostaram, deixem aqui nos comentários pra mim e também me deixem aquele like especial se vocês gostaram das ideias aqui. E não se esqueçam, se você acabou de chegar aqui no canal, de se inscrever pra você conseguir assistir todos os vídeos que eu posto aqui sempre que eu postar um conteúdo novo pra vocês, tá bom? Eu posto vídeo três vezes por semana, então vale muito a pena acompanhar aqui o canal comigo, tá? Então, vem comigo ao DIY! Nesse primeiro, eu desenhei aqui um coração, marquei o meio dele, uma folha qualquer e coloquei por cima um papel manteiga. Com uma massinha pra biscuit no amarelo ocre, eu vou dando o formato aqui mais ou menos da metade do coração. Faça dois rolinhos bem pequenos pras orelhinhas, encaixa aqui e alise bem. Faça outro rolinho um pouquinho maior, forme um C e cole aqui no rostinho. Faça outro rolinho bem mais compridinho e cole na lateral, dando uma leve undinha aqui pra gente poder fazer o bracinho. Cole mais uma bolinha preta aqui, que é pra gente poder fazer o focinho, mais duas achatadas pra fazer os olhos e por cima duas branquinhas. Depois, coloque o alfinetinho com argolinha. Pro fim, faça uma massinha branca e uma massinha azul, um pouquinho menor que a branca, sempre colocando aqui por cima do molde pra gente poder dar o formato. Aí vocês vão alisando até que fique a metade do coração. Faça mais duas bolinhas pequenas pra gente poder fazer as orelhinhas na cor branca e uma aqui na cabecinha, alisando bem como sempre. Fiz mais uma bolinha bege também e já deixei bem achatadinha aqui pra colocar aqui na frente, fazendo o rostinho. Agora pegue um pedacinho de massinha azul e outro pedacinho da massinha bege, a mesma cor do rosto. Junte as duas, fazendo um rolinho. Achate a pontinha aqui da bege, na parte bege. E com a tesourinha, vocês têm que cortar aqui pra gente poder fazer os dedinhos. Agora é só vocês colarem na lateral, alisando novamente bem, até formar o bracinho. Coloque o alfinetinho. Depois de seco, desenhe o rostinho com uma tinta PVA. Passe o verniz ou misture brilho pra unhas mesmo. E prontinho o nosso colar da amizade fim, Jake. Gostou? Quer mais ideias assim? Então deixa aquele like pra mim aí. Pra nossa segunda ideia, eu deixei duas bolinhas na cor rosa claro e duas na cor verde claro também. Todas do mesmo tamanho pra adiantar nosso tutorial. Achate todas e com um boleador ou um palito, faça várias marcações em volta de tudo. E achate aquela rosinha um pouquinho menor, mais escura. Encaixa no meio e fecha com a outra metade da rosa claro. Agora é só repetir essa etapa em todas e fica assim nossos macarones. Encaixei uma térula no alfinete e depois encaixei nos nossos macarones. Esperei secar e pintei a carinha kawaii da minha preferência. E pra proteger, eu vou passar um verniz fosco nesse aqui porque eu quero deixar um pouquinho mais parecido com o real. E finalizamos o nosso colar fofinho. Para a terceira ideia, vamos fazer um rolinho de papel higiênico e um cocô, gente. E a gente vai começar pelo rolo de papel higiênico, onde eu tô fazendo um rolinho aqui com uma massinha branca. Vou pegar a ponta de um pincel e marcar o meio atravessando aqui pros dois lados, deixando aqui bem liso no meio, tá? Abra outra massinha, dessa vez bem fininha. Corte com uma tesourinha mesmo, na largura do rolinho que a gente fez. Enrole um pouquinho aqui e deixe esse pedacinho sobrando. Coloquei o alfinete com a argolinha e pintei a carinha kawaii depois de seco. Para o cocô, a gente vai fazer um rolinho bem grande de massinha marrom e eu recomendo que vocês usem um pouco mais claro do que eu estou usando aqui no vídeo. E simplesmente enrole, quando chegar na parte de cima, puxe o excesso. Coloque o alfinete e aguarde secar. Fiz outro aqui, um pouquinho mais claro, porque eu achei que ficou muito escuro aquele primeiro. Aí só pintei uma carinha fofa kawaii, passei um extra brilho de unhas por cima e prontinho. Ficou super divertido, né? Nesse quarto DIY, vamos começar fazendo uma xícara. Comece pegando uma bolinha branca pra biscuit. E pressione ela em cima da mesa, deixando ela como se fosse um formato de triângulo mesmo, quase um triângulo. Com a ponta do pincel, marque um buraco aqui no meio, mas não atravesse pro outro lado, tá? Faça um rolinho bem fininho e encaixa na lateral aqui, alisando bem como sempre, pra gente poder fazer a alcinha. Por baixo, se vocês quiserem, pode colocar uma massinha pequenininha, uma bolinha, e marcar com um veleador no meio pra gente poder fazer o pezinho. Dentro, vou colocar uma tinta em relevo transparente, mas se vocês quiserem ou não tiverem, pode colocar cola quente também. Encaixe o ganchinho e aguarde secar. Pinte com esmalte marrom escuro e um bege aqui nessa parte de dentro. E na xícara, eu passei uma tinta rosa bem clarinha e pintei uma carinha kawaii. No cookie, achate uma bolinha bege, com uma escova de dente mesmo, um pedacinho de papel alumínio amassado. Faça várias marcações aqui por cima, criando uma textura. Vá pegando pedacinhos de massinha marrom escura e colando por cima. Depois é só vocês pegarem uma sombra pra olhos na cor marrom terra e um pouquinho de amarelo escuro. E com um pincel, venha passando por cima pra deixar ela um pouquinho mais dourada. Encaixe novamente o ganchinho e com uma estequinha ou com um cabo mesmo de uma caneta, vocês podem fazer as mordidas aqui na lateral. Com o alfinete, faça mais marcações nessa lateral que a gente cortou. Aguarde secar e pinte a carinha kawaii com a tinta PVA. Gostou? E não está inscrito? Então se inscreve aí, vai! Pra nossa última ideia, faça uma gotinha com massinha branca, coloque uma massinha cinza escura na ponta, na parte de baixo aqui, unindo bem uma com a outra. E uma menorzinha também, cinza, ainda cinza, por baixo aqui. Com o alfinete, fiz algumas marcações só nessa parte cinza aqui, encaixei novamente o ganchinho e aguardei secar pra gente poder pintar a carinha fofa. No interruptor, faça um retângulo com a massinha branca. As pontas tem que estar um pouquinho mais amassada aqui pra baixo, dessa forma aqui. E com um boleador, ou com um lápis, pra quem não tiver mesmo a ponta de um lápis, vocês marquem esse meiozinho aqui por onde a gente vai colocar o botãozinho. E também aproveite pra fazer dois buraquinhos. Faça uma gotinha e deixa ela com os lados retos aqui, pressionando ela contra uma mesa e cole no espaço que a gente deixou no meio. Nos buraquinhos é só vocês preencherem com massinha cinza. Agora coloque o ganchinho, aguarde secar e pinte a carinha. Passe um extra brilho e terminamos nossa última ideia! Então meus amores, as ideias foram essas! Eu falei pra vocês que seria super divertido e além de tudo tá muito fácil de vocês fazerem também. Eu sempre peço pra vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, principalmente na fanpage e no instagram, porque eu tô sempre por lá pra bater um papo gostoso com vocês. Eu vou ficando por aqui meus amores, um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!